A CIDADE NO BRASIL 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 O círculo está se fechando! Tome da grana! Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho! Cobertura cá! O cara deve vir pro túnel aqui, hein? Blindagem localizada! Destino marcado! Tem blindagem, esquece! Fui atingido! Fui atingido! Fala calma agora! Todos juntitos, todos juntitos galera! Sim, sim, vamos jogar com a garrapata? É a loja ali pra fazer bante! Bora! Não é o mesmo? Cerra! Ataque de dispersão aliado em cima! Faleceu! Tem pressão! Faleceu! 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 meu amigo! Faleceu! Faleceu! Faleu! Faleceu! Mister! Faleu! Aéreos de precisão a caminho. O círculo está se fechando! Aéreos de precisão. O círculo está se fechando! Não me parece. O círculo está se fechando. Vamos esperar a Encerrar lá. Veja o Círculo. Não tenho confusão. Só fulgocil. Já chegando. Malvazona segura localizada. Falou. Não aberto. Pode ficar chamando esse som para falar que tem aqui Peguei movimentação aqui Me abertem se acharem blindagem Está se movendo Me abertem se acharem blindagem Peguei movimentação aqui Venha, venha Venha, venha Peguei movimentação aqui Peguei movimentação aqui Peguei movimentação aqui Peguei movimentação aqui Vámonos Peguei movimentação aqui 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 Peguei movimentação aqui